Olha aí em Maringá, foi registrada hoje a madrugada mais fria do ano. Os termômetros chegaram a quase 2 graus, é verdade. Vamos ver. Quem pulou cedo para mais uma semana de trabalho se protegeu como pôde dos 2 graus registrados na manhã de hoje. Coloquei duas calças, três blusas. Deve que reforçar aí. Muita luva. Um monte de blusa, né? Senão não sai de casa. Quantas mais ou menos você está hoje? Eu estou com duas e mais esse cachecol aqui. Eu estou com três calças e umas cinco blusas aqui, essa de couro por cima aqui, eu estou com frio. Mesmo bem agasalhados, ficou difícil conseguir se esquentar, já que com o vento, a sensação térmica ficou abaixo de zero grau. Horrível, horrível. Eu tive que pôr quantas blusas para se aquecer? Ficou mais cheinha, né? Não, agora eu estou obesa, olha só. Estou com três blusas. De acordo com a coordenadora da Estação Climatológica da Universidade Estadual de Maringá, essa foi a manhã mais fria dos dois últimos anos. Foi uma massa de ar frio bastante vigorosa que entrou e ela conseguiu romper aquela barreira que havia, que as frentes estavam ficando estacionárias ali na altura de Santa Catarina, sul do Paraná. E por ser uma massa de ar frio bastante vigorosa, ela teve deslocamento rápido e chegou aqui com temperaturas bastante baixas. Está prevista a ocorrência de geada na região de Maringá. Mas enquanto muitos reclamam por ter que sair de casa nesse frio, outros não têm nem como se esconder das baixas temperaturas. Muita gente não tem, né? Graças a Deus a gente tem, né? Então, tem que fazer campanha para ajudar esse povo, que na rua está feia a coisa, né? A previsão é que só na quarta-feira a temperatura volte a subir. Essa onda de frio, a tendência é que daqui uns três dias, quatro dias, ela já comece a esquentar. É, mas enquanto isso, as pessoas vão ter que sair de casa com duas calças. Quem aqui está com duas calças hoje? O cigole e tal, não? Não, não, é que ninguém vai falar, ninguém vai falar. Aí dentro, na minha retaguarda, o que tem de gente com duas calças, aí não está no GV. O Marcão está. Não é o problema você usar duas calças no dia de frio. É a hora que vai no banheiro, ó. A hora que vai no banheiro, uma maçaroca danada, né? E tomara que tenha tempo para ir no banheiro também, porque se chegar meio apavorado, não dá tempo também, né?